Boca ou do Bina, na jovem do Bina Toque, toque, Bina, Bina Bina, Bina Bina, Bina Bina, Bina Contabina Bina, Bina Bina, Bina Toque, toque, Bina, Bina Contabina Bina, Bina Bina, Bina Bina, Bina Contabina Bina 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 окota bina 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 okota bina 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 to ketu bina bina la como'e eclinda babina Bavimba Na como ela E quinta Bavimba Bavimba Contabina Bina 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 Contabina Bina 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 Quinta Bina Contabina Bina 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 Contabina Bina 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 Na como ela E quinta Babina Bavimba Na como ela E quinta Babina Mas viva, 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 viva Viva Viva, Viva 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 Nasuoto Vento Vina Sapa Frika Tobina Kishase Abina Ikeibta Hantobina Na Goma Tobina Johannes Point Tobina Bukawu, Bina Na Jongon, Bina Na Congo, E E Ginda Babina Babimba Na Congo, E E Ginda Babina Babimba Bina, Bina Bina, Bina Bina, Bina Bina, Bina Conta Bina Bina, Bina